Essa noite vai ser do bem, não deixe pra depois ser feliz Felicidade, bate sua porta, não perca tempo, faça sua aposta Vem, que essa noite vai ser do bem, não deixe pra depois ser feliz Quem sabe vem comigo, hein? Ah, ah, ei, me toca pra quem é, seu futuro já chegou, traga Vai, vai, então faça a sua parte, que eu faço a minha arte Pra ficarmos bem, ficamos mais tarde Toca os amigos de resenha a sorrir, ficar nos seus braços a mão Cê tem o fim, uma mega sensação, eu me sinto assim Eu não vivo sem você, você vive sem mim, hein? Que maravilha, como o céu está lindo, a mensagem, o carinho, eu sei, fica fino Alegria, seu olhar, eu sinto refletindo, que contagem a todos, então sejam bem-vindos O que eu quero pra mim, quero pra você, jamais eu te morro, você não vai me perder Se precisar de mim, tô aqui pra te erguer, eu sou a motivação e viemos pra vencer Então vem, que essa noite vai ser do bem, não deixe pra depois ser feliz Felicidade vai em sua porta, não perca tempo, faça sua aposta Então vem, que essa noite vai ser do bem, não deixe pra depois ser feliz Felicidade vai em sua porta, não perca tempo, faça sua aposta Vem, vem ficar comigo que você não vai se arrepender Fica perfeito, tá voltando só nós dois O sentimento curto só virá crescer Liga preta, só não deixa pra depois Então vem, vem Felicidade vai de sua porta Não perca, tem o que faz a sua aposta Vem, que essa noite vai ser do bem Não deixe pra depois ser feliz Felicidade vai de sua porta Não perca, tem o que faz a sua aposta E só vocês, vamo lá, é feio do dia Vem, que essa noite vai ser do bem Não deixe pra depois ser feliz Felicidade vai de sua porta Não perca, tem o que faz a sua aposta Vem, que essa noite vai ser do bem Não deixe pra depois ser feliz Felicidade vai de sua porta